Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, segunda-feira, daqui a pouco, 9h10 da noite, a bola rola para Flamengo e Vasco da Gama. Fazer esse vídeo aqui nos momentos que antecedem o jogo, trazer informações sobre os relacionados do Vasco, relacionados do Flamengo também, a questão de ingressos, hein? A questão de ingressos, o Vasco da Gama está aumentando os preços dos ingressos, isso já aconteceu no jogo com o Bangu e vai acontecer a partir de agora, numa escala muito maior, a partir do jogo com o ABC. Mas por que está aumentando o valor do ingresso? Tudo isso a gente vai te explicar daqui a pouco. Vamos falar daquilo que o Maurício Barbieri tem de opção. Tem novidade no banco de reservas e no Flamengo. Por que o Gerson está fora deste jogo? Jogador que foi tão bem na primeira partida contra o Vasco da Gama. Por que ele está fora? Foi barrado? Tem um outro problema com o Gerson do Flamengo? Então, tudo isso eu vou te contar daqui a pouquinho, depois que você, se ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. É muito importante a sua inscrição, porque esse vermelhinho aí embaixo, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva e também dê o like, o joinha, que é para o YouTube saber que os nossos vídeos são importantes. Peço também para habilitá-lo, para receber todas as nossas notificações ali no sininho e espalhar para os seus amigos e você opinar. Quero a sua opinião sobre os preços dos ingressos, pela relação aqui do técnico Maurício Barbieri e o time do Vitor Pereira. Esse clássico promete. Daqui a pouquinho... Ah, tem problema de chefe de torcida? Prisões preventivas decretadas. Vamos falar também sobre esse tema a partir de agora, depois da vinheta. Roda a vinheta! Bem, minha gente, do meu canal Wellington Campos FC, aliás, meu não, do nosso canal Wellington Campos FC. Tem muita gente perguntando, mas por que você não está lá no Maracanã para o jogo? Para a cobertura da Super Rádio Tupi. Gente, ainda estou me recuperando da queda que eu sofri na quarta-feira passada, aqui na Tijuca, acabei fraturando uma costela, estamos em plena recuperação, né? Dodói aqui na palma da mão, olha lá. Graças a Deus está melhorando. Joelhinho também, mas se Deus quiser, já, já, vamos voltar aos estádios, a São Januário, ao CT Moacir Barbosa, a sede da CBF, ao STJD, também aos estúdios da Super Rádio Tupi, ao Maracanã, né? Lógico. Aí que a gente mora, né? São os quintais das nossas casas e a gente gosta muito. Mas antes de trazer as notícias, falar um pouco mais deste Flamengo e Vasco da Gama, quero pedir para que você se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Isso eu já te pedi, mas peço também para você olhar aí os bons serviços prestados por uma cirurgiã dentista fantástica. doutora Camila Paz, ela e sua equipe, garantindo um sorriso maravilhoso para você. Harmonização orofacial é um tratamento fantástico. Acompanhe a doutora Camila nas redes sociais, você vai ver aí o resultado do trabalho e se você tem alguma dúvida, você quer marcar um horário, quer melhorar o seu sorriso, meia dois nove 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 cinco cinco dois três nove dois. O telefone está aí na tela para você falar com a equipe da doutora Camila Paz, cirurgiã dentista em Goiânia, mas atendendo todo o Brasil, atendendo o mundo inteiro. Muito obrigado à equipe da doutora Camila Paz. Vamos lá? Vamos falar deste Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo? Temos várias informações para trazer. Deixa eu começar com os relacionados do Flamengo, que é o adversário do Vasco da Gama, porque o Gerson está fora. Por que o Gerson, um dos principais jogadores da equipe do Flamengo, está fora? Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo com o Fluminense. E aí é um desfalque diante da equipe do Vasco esta noite no Maracanã. Voltam cinco jogadores que não começaram o último clássico com o Vasco. O zagueiro Fabrício Bruno, os volantes Vidal e Thiago Maia, o lateral esquerdo Ayrton Lucas e principalmente o atacante Pedro. Esse aí é artilheiro, é perigoso, vai dar trabalho para a defesa do Vasco com certeza. E pelo lado do Vasco da Gama, já já eu trago as prováveis equipes, a novidade é o Miranda, que saiu machucado no domingo passado, aquela torção no tornozelo esquerdo, ainda no primeiro tempo, chamou muita atenção da gente e depois entrou o Manuel Capas, fez um belo jogo, foi titular na partida contra o Bangu e será titular hoje? Volta o Miranda, porque saiu por contusão, vamos ver o que o Maurício vai fazer. Então, essa é a novidade na relação do Vasco. Vamos lá, os 23 jogadores, Léo Jardim e o Ivan, são os goleiros. Os laterais, Puma Rodrigues, Lucas Piton, Paulo Henrique, que veio recentemente do Atlético, e o Paulo Vitor, que jogou muito bem contra o Bangu, deu conta do recado, foi um dos melhores em campo. Para a zaga, temos então, o Manuel Capasso, Léo, o Miranda, e mais o Anderson Conceição, quatro zagueiros relacionados. Para o meio de campo, aí temos o Rodrigo, Jair, o Andrei, Alex Teixeira, vem também o Nenê, o Marlon Gomes, o Galaza, e está todo mundo aí. São... Ah, e o Barros, o Cauã Barros, outro grande jogador, moleque de 18 anos, eu sou fã desse moleque aí. Vira e mexe, eu falo aqui no vídeo, que eu sou fã desse garoto, Cauã Barros, lá, da tribo Mandacaru, no interior, de Pernambuco, onde o querido, Ricardo Rocha, faz um trabalho sensacional. Então, um abraço para Pernambuco também. Então, e os atacantes? Gabriel Peck, Pedro Raul, Figueiredo, está relacionado, Eric Marcos, e Egnaldo. O que você achou dos relacionados, do Vasco da Gama? É uma boa relação? É um time competitivo? É um time que pode enfrentar aí o Flamengo e buscar uma vitória? Vamos aos prováveis times? Flamengo deve jogar com o Matheus Cunha, o Pablo, o Fabrício Bruno e Rodrigo Caio, três zagueiros, Matheusinho Vidal, Tiago Maia, Ayrton Lucas, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse é o provável Flamengo do técnico, Vitor Pereira. Já o Vasco, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Manuel Capasso ou Miranda? Será que ele volta com o Miranda? Vou deixar isso aí como dúvida. Para mim, joga o Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Jair Andrei e o Alex Teixeira, Gabriel Peck e o Pedro Raul. O árbitro é o Wagner, Nascimento Magalhães, e o VAR é o Rodrigo, Nunes de Sá, que é o VAR, deste jogo aí. Bem, muitos ingressos foram vendidos, a expectativa de público entre 45 mil, 50 mil, um pouco mais, vamos ver. E, por causa de violência no futebol, por causa daqueles vídeos, por causa daquelas brigas que aconteceram em vários bairros do Rio de Janeiro e do Grande Rio, e com os vídeos circulando pelas redes sociais, aqueles vídeos ganharam o mundo, inclusive, no dia 5 de março, hoje, agora à tarde, melhor dizendo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de cinco, não, de quatro, de quatro presidentes de torcidas organizadas. A gente vai dar aqui apenas a informação, não vamos tecer comentários, tá bom? foram presos, então, preventivamente, o Anderson Azevedo Dias, da Young Flu, o Fabiano de Souza Marques, da Força Jovem do Vasco, Bruno da Silva Paulino, da Jovem Fla, Anderson Clemente Silva, da Raça Rubro Negra, todos vão responder pelos crimes de organização criminosa, lesão corporal grave, e tentativa de homicídio. A informação da Justiça do Rio de Janeiro, que um homem morreu, e sete torcedores foram internados com ferimentos graves e hospitalizados também. Então, por parte da questão de torcida, é isso aí. Deixa eu falar sobre preços de ingressos. O Vasco da Gama tem, inclusive, uma matéria muito bem feita pelo UOL, que a gente está reportando aqui. O Vasco Safi vai aumentar os preços dos ingressos para faturar mais com bilheteria. E, inclusive, diz que no ano de 2022, o Vasco teve casa cheia em praticamente todos os jogos e faturou 20 milhões de reais com bilheteria. Enquanto que o Flamengo faturou com bilheteria apenas 150 milhões de reais. A Safi diz que investiu 100 milhões de reais até agora nesse novo time, tem mais qualidade, tem mais competitividade, e o torcedor e o sócio torcedor vão ter que entender e pagar um preço mais salgado. A outra coisa que me chama a atenção é que um alto índice de check-in não utilizado. Então, a gente vê ali nas redes sociais do Vasco ingressos esgotados, e depois sobra um monte de ingressos. Segundo informações do próprio Vasco, quase 10% do faturamento é perdido por causa de check-in que é feito, e o torcedor não vai lá retirar o ingresso quando outro torcedor poderia lá comprar o ingresso e o Vasco faturar mais. Também, novos planos de sócio torcedor para garantir um faturamento maior da Vasco Safi e tudo isso o Vasco vai anunciar. Hoje, por exemplo, saíram os valores dos ingressos para a Copa do Brasil, quinta-feira, nove e meia da noite, Vasco e ABC, em São Januário. A social inteira, 250 reais. A VIP, 220 reais. A arquibancada, 150 reais. Valor também para o visitante de 150 reais. São os preços que o Vasco vai agora praticar. E aí, o que você achou? Está certo a Safi em valorizar o valor do ingresso? Aumentar o preço do ingresso? Você concorda? Está muito salgado? E o pessoal que faz o check-in e não retira o ingresso? Como fica isso? O que você acha? Que era a sua opinião. vai nos ajudar bastante nesta questão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado se já é inscrito. E, por favor, é o Wellington Campus FC. A descrição está passando aí embaixo. Peço para você também habilitar o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações. Dar o joinha. O que é o joinha? O joinha diz para o YouTube, esse vídeo é bom, esse material é legal. E aí o YouTube espalha para mais gente. pede para recomendar, para que as pessoas assistam, para que as pessoas se inscrevam. E peço também para você espalhar nos grupos de WhatsApp que você participa, no seu grupo do trabalho, da família, da pelada, da cerveja, dos amigos, da rua, enfim, peço aí a sua colaboração. E quero agradecer também a equipe da doutora Camila Paz, que é uma cirurgiã dentista que cuida de harmonização orofacial. O seu sorriso muito mais bonito. Está aí na tela o telefone, 62-999-552392. Muito obrigado, um grande jogo. E a gente volta depois de Vasco e Flamengo com a coletiva do técnico Maurício Barbieri. Forte abraço, bom jogo, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto